O uso de máscaras volta a ser obrigatório nos aeroportos e aviões a partir de sexta-feira. A medida é da Anvisa, que também aprovou o uso emergencial de duas vacinas bivalentes contra a Covid-19. Vamos a São Paulo. Júlia Ballarini traz as informações ao vivo pra gente. Oi, Júlia, bom dia. Oi, Renata, bom dia. Bom dia pra você também que está nos acompanhando. As vacinas bivalentes são aquelas que oferecem proteção pra mais um tipo de cepa de vírus. A Anvisa aprovou nesta quinta-feira duas bivalentes da Pfizer pra uso emergencial como dose de reforço na população a partir de 12 anos. Uma delas protege contra a variante original e também contra a Ômicron BA1 e está aprovada em 35 países. A outra vacina protege contra a variante original BA4 e BA5 e está aprovada em 33 países. Segundo a Anvisa, o objetivo é expandir a resposta imune e melhorar a proteção da população. Outra medida aprovada ontem pela Anvisa é a volta do uso de máscaras nos aeroportos e aviões a partir desta sexta-feira. De acordo com a resolução, as máscaras devem ser utilizadas ajustadas ao rosto, cobrindo nariz, queixo e boca. O uso de máscaras não será obrigatório para crianças com menos de 3 anos, pessoas com autismo e também com algum tipo de deficiência que as impeçam de usar a máscara corretamente. Tá certo, Júlia. Muito obrigada pelas suas informações. Só aí